Saudações Esmeraldinas, hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Série A 18ª rodada, último jogo do Goiás como mandante nesse primeiro turno da Série A Jogo importante, jogo que vale aí a permanência do Goiás fora da zona do rebaixamento Mais 3 pontos hoje, garante o Goiás pelo menos mais de uma rodada fora da zona do rebaixamento E também tentando se afastar da zona do rebaixamento Jogo importante e tem tabu chatíssimo entre Goiás e Fortaleza Vamos falar mais desse jogo logo após a vinheta Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala com você é Guilherme Sampaio Sampa Mito Aqui do canal do Sintonia Esmeraldina Vamos falar aí de Goiás e Fortaleza O Goiás aí que é 16º colocado, um pontinho apenas à frente do 17º colocado Que é o Bahia, que joga amanhã O Goiás joga hoje, entra em campo às 18h30 Contra o Fortaleza, o Fortaleza é o 11º colocado E tá aí, numa fase ruim no Campeonato Brasileiro Vamos aí falar muito sobre Goiás e Fortaleza E antes de falar do jogo, gostaria de pedir pra você Deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Toda segunda-feira tem live, Erdão, às 8h30 da noite Então vale muito a pena conferir aqui as novidades do canal Sintonia Esmeraldina Que é o canal que é feito de Esmeraldino para Esmeraldina Que o foco é sempre falar do Goiás e Sport Club Acompanhe também os nossos parceiros aqui na descrição Se possível, se torne membro e também se desafie nesse brasileirão Com o mrjack.bet As melhores odds lá no site do mrjack.bet Vale a pena conferir Hoje tem Goiás Goiás vai a campo hoje às 8h30 da noite E os ingressos estão à venda no site do Goiás A procura ainda tá um pouco baixa Pouco mais de 5 mil ingressos vendidos de maneira antecipada Expectativa aí de um público entre 8 a 10 mil pessoas Hoje na Serrinha Público bom Nós, os seus goiás, estamos como sempre Marcando presença e apoiando o time Isso é muito importante A equipe de arbitragem do jogo Hoje o árbitro me causa calafrios Que é o Leandro Pedro Voadem Lá do Rio Grande do Sul O trio de arbitragem todo do Rio Grande do Sul O auxiliar é Thiago Augusto Capes de El E o auxiliar número 2 é Maíra Mastela Moreira A auxiliar, né E no VAR vamos ter Thiago Duarte Peixoto E Porfírio de Moura Também o auxiliar do VAR A equipe do VAR toda de São Paulo Então Leandro Pedro Voadem Todo mundo já conhece Eu particularmente não gosto muito do jeito dele de apitar Ele apitou um jogo do Goiás Esse campeonato brasileiro Aqui na Serrinha Que foi o jogo Goiás 2 Fluminense também Hoje o nosso adversário é o Fortaleza E como chega o Fortaleza O Fortaleza é o 11º colocado desta Série A Tem 23 pontos E está aí numa sequência de 3 jogos Sem vencer Perdeu os últimos 3 jogos No Campeonato Brasileiro O Fortaleza é apenas o 10º melhor visitante da Série A Tem 8 pontos conquistados como visitante Tem 2 vitórias 2 empates E 4 derrotas em 8 jogos como visitante O Fortaleza deve vir com seu time principal Com força máxima Tem alguns desfalques por lesão E apenas um por suspensão Quem está suspenso é o atacante Guilherme E afastados por lesão Pedro Rocha e Hércules O provável Fortaleza É João Ricardo O técnico do Fortaleza O Fortaleza Que é um dos adversários mais chatos do Goiás enfrentar O Goiás não vence o Fortaleza Como mandante desde 2005 Pelo Campeonato Brasileiro da Série A A última vitória do Goiás sobre o Fortaleza Numa sequência linear Foi em 2018 pela Série B Então o Goiás tem um tabu chatíssimo Contra o Fortaleza E o Fortaleza tem sido destaque Nos últimos anos no futebol brasileiro Mudou de patamar Cresceu bastante Time sempre competitivo Coisa que inveja a todo torcedor do Goiás Que sonha em ter dias melhores E a gente tem sofrido bastante E queria estar na posição do Fortaleza Fortaleza que tem o mesmo patamar que o Goiás Mas aí está em anos melhores Numa melhor fase que o Goiás E vamos falar do Goiás O Goiás que chega para esse jogo Logo depois de uma derrota dolorida No meio da semana Pela Copa Sul-Americana Perdeu para o Estudiantes O jogo por 3 a 0 O jogo que estava indo tudo bem Até a expulsão do lateral direito Bruno Santos Que pode jogar hoje por conta do Maguinho Que é dúvida para o jogo de hoje O Goiás já não conta com o lateral esquerdo Sander E também não vai poder contar com o zagueiro Bruno Melo Bruno Melo que é jogador do Fortaleza E está emprestado ao Goiás Fora esses dois jogadores O Goiás não tem nenhum outro desfalque Tem a dúvida aí do Maguinho Temos novidade no banco de reservas Rafael Guzzo está concentrado E relacionado para o jogo E vai pintar como novidade No banco de reservas O Rafael Guzzo Que é um dos sete reforços Dessa última janela do Goiás E é o único que ainda não entrou em campo Ainda não foi relacionado Esse vai ser o primeiro jogo Do Rafael Guzzo Como relacionado E quem sabe ele possa estrear aí Com a camisa do Goiás O provável Goiás seria Tadeu no gol Nas laterais Bruno Santos ou Maguinho Na lateral direita E Hugo na lateral esquerda A dupla de zaga será formada Por Lucas Halter E Cid Mar No meio de campo William Oliveira Morelli e Guilherme No ataque Anderson Oliveira João Magno E Vinícius O time comandado pelo técnico Armando Evangelista E antes de falar um pouco de opinião Sobre o jogo Dando uma passada aqui no futebol de Goiás Eu falei sobre o tabu do Goiás Com o Fortaleza Vamos passar aqui no futebol de Goiás E ver o histórico do confronto Goiás e Fortaleza Tem aí no seu histórico 19 partidas Entre o intervalo de 1964 E 2023 O Goiás tem apenas 3 vitórias Em 19 jogos contra o Fortaleza Tem 8 empates E 8 vitórias Do Fortaleza Ao todo O Goiás marcou 17 gols E sofreu 23 gols Do Fortaleza O Goiás como mandante Vamos buscar aqui Como mandante O Goiás venceu apenas 2 vezes O Fortaleza Perdeu 4 jogos para o Fortaleza E empatou 2 jogos 8 gols marcados pelo Goiás E 10 gols marcados Pelo Fortaleza Como eu disse A última vitória do Goiás Ao todo Foi em 2018 A vitória do Goiás Por 3x1 No estádio Olímpico Na disputa da Série B De 2018 A última vitória do Goiás Sobre o Fortaleza Que foi a primeira como mandante Aconteceu em 2005 No Campeonato Brasileiro da Série A O Goiás venceu por 2x1 Naquele ano Então Tabu indigesta O Goiás tem muita dificuldade De jogar com o Fortaleza Tanto como mandante Aqui na Serrinha Como também Como visitante Jogando lá Em Fortaleza Então vamos falar aqui Um pouco de opinião Sobre Goiás e Fortaleza O Goiás Vem de 3 jogos Sem perder Tomou apenas 1 gol Em 3 jogos Fez 2 gols Tem 2 empates E 1 vitória E a vitória aconteceu Fora de casa O Goiás não vence Como mandante Desde o dia 14 de maio Quando venceu O Botafogo Do outro lado O Fortaleza Vem de 3 derrotas Seguidas Incluindo 2 derrotas Como o mandante Perdeu para o Cuiabá E na última rodada Perdeu para o Bragantino Dentro de casa Então O Fortaleza É um adversário indigesto É um time Mais competitivo Que o Goiás Mas o Goiás Vem numa reação Vem numa crescente Bastante interessante O Goiás Tem alguns desfalques No seu time Como Bruno Melo Que não pode jogar Por força de contrato E o lateral esquerdo Sander Que não tem previsão Para voltar ao Goiás Sofreu lesão No último jogo Contra o Grêmio A dúvida Fica na lateral direita Entre Maguinho Ou Bruno Santos O Maguinho Que teve um entorce No tornozelo Não jogou No meio da semana E é dúvida Para o jogo de hoje Eu acredito Que o Maguinho Deva ser titular Hoje Tem imagens dele Treinando com bola Então a expectativa É que ele possa Retornar na lateral direita E eu sinceramente Espero que o Bruno Santos Não jogue hoje O jogador está aqui Tem que jogar Mas pelo clima Que aconteceu Tudo que aconteceu No último jogo Na Copa Sul-Americana Seria bom Preservar O jogador De possíveis De um possível Clima hostil Para o Lateral direito Bruno Santos Goiás Que no último jogo Na serrinha Deixou escapar Nos minutos finais O empate Goiás Que havia feito gol Com o Matheus Babi Na sua estreia Tomou o empate No finalzinho Então espero que Goiás Consiga manter O seu padrão de jogo Que se manteve Até o primeiro tempo Contra o Estudiantes No segundo tempo Goiás com a menos Não conseguiu manter Um bom futebol Então espero que Goiás Tenha Essa consistência Defensiva Seja Um time compacto E consiga aí Buscar Os três pontos Esses três pontos Seriam bastante valiosos Goiás chegaria A 19 pontos E encostaria No Fortaleza Que tem 23 pontos Então é um jogo Bastante interessante Bastante importante Para o Goiás Goiás Que tenta aí Virar o turno Numa posição melhor Tem uma pontuação melhor Para virar o turno E começar o segundo turno Melhor motivado O Goiás O Goiás Depois desse jogo Enfrenta o América Que é confronto direto O jogo que acontece Fora de casa O Goiás só volta A jogar na Serrinha Contra o Atlético Paranaense Pela vigésima rondada Quando recebe O Atlético Paranaense O próximo jogo Do Goiás Acontece na quarta-feira No Serra Dourada O jogo da volta Da Copa Sul-Americana O Goiás tenta aí Fazer a remontada Recuperar-se aí Desse placar de 3x0 Que ele trouxe Da Argentina Então a expectativa É que o Goiás Tenha um bom jogo Mantenha O mesmo padrão O mesmo ritmo Tomara que a derrota Do meio da semana Não tenha impacto No jogo de hoje Espero um bom público No jogo de hoje E eu quero saber De você A sua expectativa Deixa aqui nos comentários O seu palpite Vamos bater um papo aí Sobre Goiás E Fortaleza Convido a você A deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives A quem falou com você Foi Guilherme Sampaio O Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Saudações Esmeraldinas Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás E aí E aí Obrigado.